Vamos achar uma solução. Você não vai ficar assim pra sempre, prometo. Ah, caralho, eu tô com uma classe que boa. Caralho, esse gráfico. Porra, no suave tá parecendo que tá no ultra. Daorinha. Eu vou me matar aqui, tá? Vou me matar no long C. Que isso, cara. Para isso. Beleza. Fique 188. Dropa a Galaude aí. Oh, dropa, dropa, dropa a xerife aí, ô Mike. Mike não. Aí, eu sou velho. O aedrão tá aí agora. Olha. Minha gira. Vou matar girando aí, vou matar girando. Dá o ligo, vou matar o meu assustinho. Nossa, nossa. Se liga, se liga, se liga. Olha a bang, olha a bang. Perfeitinha, perfeitinha. Caralho, caralho, fodeu, fodeu, fodeu. Tem que ser, tem que ser. Tem que ser pra caralho, velho. Aqui é que vai ser o que eu tô com a... Ah, é isso que eu ia falar agora. Eles. Olha como é que a Sage vai, filho. A culpa é grande do Sage. Tá de brincadeira, rapaz. Spike plantada. Minha gira pra você. Tem que clone no caralho que derraba. E aí, galera. A gente tem que matar o dobo. Aí, Sova. O que o coruja achou? Esses caras ficam criticando aí a Sage, mano. É, é a duca. Nossa, aqui, ó. Você é como que os caras não gostam da Sage? É, mano. Que... Vamos ver de novo, safado. Ô, se eu cravar meu FPS no 165... Ué, mas ele cai pra um 163, aí fode. Acabem com isso. É, só cai de doido. Bora cair pra um 158. 50. Tem que ser de novo, tem que ser de novo. Cobertura, acabe. Já deu o dash bomb, já. Levei o meu. Levei o meu também. Levei o meu. Inimigo à vista. Peça um inimigo. Levei o meu. Tá bom, tá bom, tá bom. Leva o seu aí, Super. Leva o seu. Vai, ó. Chegou. O que eu fiz, ó. Foi um clone do lado e eu do outro. Foque nos seus sentidos. Levei o meu, meu. Pegou uma fãs aqui, cara. Eu levei o meu, levei o meu. Então, acho que eu levei o meu daqui. Ai, toma. O homem consegue louco. Dá um liguei esse aqui, ô. Ô, o Subela. Ô, ó, o Subela. Pera aí, pera aí, pera aí. Pá, tá louco. Pegou espectrona. Ó, a perfeitinha, a perfeitinha, que se chama. Tem que ser, tem que ser dinâmica. A perfeitinha, a perfeita. Ah, de novo. Ih, rapaz. Tem dois aqui, tem dois aqui. Não. Pegando o Orbe aqui. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Não vai ser por aí, não. Levei o meu, levei o meu. Se cada um levar o seu. Ó, aqui, ó. Segui o clone. Inimigo no ar. Spike no chão, ar. A sede vai perdida. A sede vai perdida, que o sede tirou o T, meu amigo. Gastão. Ó isso, ó isso. Ó isso. Aff, Maria. Não sei como é que esses caras não gostam da sede, mano. Ó, cara, vel, vou tomar, vai, 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 vai. Vai, vai, carrinha. Pega, vel. Toma, porra, meu. Ah, cara. Pega a preluia, preluia. Última rodada. Ah, eu achei que ela foi a preluia do skin de passe. Ah, meu Deus do céu, irmão. Ah, cara, vocês não viram o que eu fiz com a Sky. Ó, Green, tu me telou? Telei. Tu, tu, tu viu o flake clone que eu dei nela? Falei, ah, não, mano. Aí se fuder, tudo dá certo. Beleza, eu pego a skin de passe. Ah, eu não vou jogar com a skin de passe, não. Vamos pensar que eu sou pobre. Vamos pensar que eu sou pobre. O que é verdade, né, mas... Comprei minha primeira skin no período da Champions. Quem é o próximo? Cobertura, cara. Aqui. Quem é o próximo? Aqui. Tem ninguém aqui nessa porra, velho. Spike no chão, ar. Vem aqui, tem dois aqui na base. Pena. Falei. Tem na base, chefe na base. Mano, o cara joga igual um retardado. Vai, vai, vai. Resta insta, resta insta. Tem drone e tem ritual, Bel. Foi dada a largada. Tá na janela, Bel. Peraí, ó, danada. Nossa, a mira da skin parece uma... Puma. Louca, me dá. Que essa é um mínimo. Que susto, Cadê, velho, que essa cara aqui. Ele tava na base, né? Ele tava na base. Ah, tá. Spike plantada. Tilt, tilt. Puta aí em cima de uma caixa. Ai, esse tá que eu tenho, tá, Bel? Sou um caçador. Sombras viagem. Quase acertou, hein, Bel. Quase acertou. Vai, vai. Zero, 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 zero. Zero, zero, zero. Vamos brincar. Intimente pronto. Aí, ó. Fala dela, fala dela. Fala da mira de cu. Fala da mira de cu dela. Sua missão não acabou. Pintas, ó. Ai, ai, ai. Rica, rica. Rica, rica. Rica, rica. Rica, rica. Rica, rica. Rica, rica, rica. Rica, rica. Rica, rica. Rica, rica. Eu pai não xerife, ô Sybeth. É meu dever. Preciso de uma arma. Pô, pera aí que eu sou burro. Vai, pede de novo. É que eu sou burro. Preciso de uma arma. Valeu. Mano, é tapa cara, tapa cara. Parece, parece, parece que nem eles foram, tá bem? Já viu o tapa cara? Você só vai tapa e vai passar. Vai lá pra frente, foda-se. Pra C, é lá pra C, é? É, bora, bora. Obrigada. Obrigada. Fugam, covardes. Obrigada. Eu vou mandar o TP, vou mandar o TP lá pra casa do caralho. Olha de saltar. Fundo no C. Sou braço viajando. E aí, dois milhares. O TP aqui, o galho. É bom essa mira de... Olha a perfeitinha, a perfeitinha. Perfeitinha do caralho. Só bateu o cu. Mais um DD. De novo, de novo, vem aqui, Rony. Tá na janela do DD. Tava cagando, né? Tava cagando, né? Tava cagando, né? Tava cagando, né? Net point. Cagão. 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 Net point. Ó, ó. Peguei o dragão aqui, agora eu vou comer os caras. Eu vou mandar o TP lá na B. Tava cagão aí no grupo aí, ó. Ô, o Caio entrou? Porra, cagão do caralho. Tá louco. Tá louco, porra. Os caras te amam, o Caio. Cê é louco. Tem que saber os fixos de TP aqui, ó. Agora o Kulogo abre, fi. Saiu. Tá super malvaçando aqui, véi. Tá malvaçando aqui, ó. Ah, se fudem esses bando de corno do caralho. Me re-saiu, Sage. Sai daqui, véi. Pra você. Yapa, que sorriu, maluco. Que sorriu, malucão. Pegaram o Spectre e o Judge. Ah, você também pegou o Judge. Spike plantada. Que porra de mira é essa, meu? Ó, tá bom. É o Kul que abre. Ó, nossa. Ó. Puta que pariu. É. O último jogador vivo. Tem choque no Spike. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vitória dos atacantes. Muito louco. Ô, a mira do Kul é boa, viada. Ih, olha lá. Abre o Kul. Tô me acompanhando com Kul. É 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 com Kul. Do nada, se o Belão entra no meu... Entra na minha tela tendo logo um Kul abrindo. Tchau. Tchau.